Uh, vai, véi. Oh! Uh, vai. Eu, hein? Bugou. O boneco parou de andar. Perdi a altura. Vou até cair por aqui. Doideira. Tem um cara chegando aqui. Um cara que fica muito gostosa. Um cara que não é o que conseguimos. Oh cara, que és o que eu estou? Não tem mais medo. Um cara queعلou. Um cara que tá com um cara te divertindo. Um cara, eu vou pegar um cara, e vou pegar um cara e viva. Um cara que eu preciso, mas, pra mim, com um cara que tá sentado. Um cara que está dentro de mim, que tem que ir na frente. Então, eu vou pegar um cara que eu precise. derretido o cara ali a lei do chandona vai matar não cara, me dá um medalhão aí, vai a lei do chandona que loucura que loucura que aconteceu aqui agora eu fiquei vivo um tiro pro cara me matar, o cara não conseguiu acertar um tiro um foco e tiro o cara tá aqui ah é, eu tenho medalhão ele usou nitro pode usar nitro ai carai ah é, acabou, acabou o material, véi que cagada, véi meu deus do céu acabou o material há duas carregadas que cagada, véi que cagada, véi meu deus do céu vai, vai, vai vai, vai vai pegar resto, véi um zonito aqui aqui atrás o cara tá fudindo material, véi ele ficou lá ainda ele é bom de mira mesmo ele tá metendo o louco o que que cê acha o que que cê acha o que que cê acha é pulando a cabeça de outra mano, viu o cara é doido muito cara tem um cara me atirando deserto cara, o cara o gás vai bater aí tá tomando gás esse gás tá dando pouco não o cara morreu pro gás oxi oxi uai, não foi esse que morreu pro gás não uai uai uai, véi ó uai o que é isso, véi what the fuck, bro como, mano como, véi eu atirei nesse aqui o gás bateu nele eu peguei uma kill não foi ele eu peguei a kill aí matei esse aqui véi véi será possível e tinha um cara achei que dava pra ganhar no gás ali naquela hora be 650 ó ó ó ó ó ó ó ó O que é isso?